Oi gente, tudo bem? Depois de mais um tempinho sem postar nada, estou reaparecendo nesse canal e agora eu pretendo voltar a ativa de verdade, tá gente? Eu prometo que não vai ser daquelas vezes que eu vou voltar e não volto. Dessa vez eu vou voltar mesmo. Inclusive estou com um projeto de crescimento, então vai ter que ser um vídeo contínuo que eu vou ter que aparecer aqui pra vocês mais vezes. E aí eu vou tentar também intercalar com o conteúdo lá no Instagram. Então lá no Instagram eu vou postar algumas coisinhas também pra vocês acompanharem esse projeto. E o que que acontece? Eu estou com o cabelo retocado, por isso que ele tá bonitinho assim. E deu uma fechadinha, né? Porque eu passei o tonalizante de um jeito mais concentrado. Mas é o mesmo tonalizante que eu usava antes, tem vídeo aqui. Então eu vou deixar o link, quem quiser dar uma olhadinha, tá? Mas enfim. E aí agora eu quero deixar o cabelo crescer, tá? Ele não tá torto não, viu gente? É porque eu finalizei mais caprichadamente desse lado e tá menor do que o outro, enfim. Pois é, resolvi que eu quero deixar o cabelo crescer novamente, que ele tá no tamanho já legal, né? Então eu vou dar uma melhorada nos cuidados dele, tá? E aí é legal de vocês acompanharem, eu sei que tem muita gente que me segue, né? E que também tem essa coisa de às vezes do nada ter uma meta de deixar o cabelo crescer, depois quer cortar, né? Eu sei que vocês são parecidos comigo nesse aspecto. Então por isso que eu sempre gosto de vir aqui quando eu resolvo que eu vou deixar o cabelo crescer. Aí eu gosto também de compartilhar porque eu sei que vocês pegam algumas dicas, vocês também trazem as dicas de vocês. Então se você tiver alguma dica aí para ajudar o crescimento capilar, pode deixar nos comentários que é legal a gente ir trocando essas ideias, né? E uma ir ajudando a outra. Bom, dessa vez o que vai acontecer no projeto de crescimento? Eu não vou ficar medindo o cabelo. Por isso que eu vim com o cabelo retocando, olha só, tá retocadíssimo. E aí a gente vai vendo pelo crescimento da raiz, que eu acho que fica mais fácil de acompanhar, né? Porque ele vai ficar preto aqui, a gente vai vendo. Então aí eu vou tirando fotos dele, tanto fotos da parte de cima para a gente mostrar o crescimento, como também fotos do comprimento que a gente vai comparando, vai vendo direitinho. Bom, e para me ajudar nesse processo, eu vou usar as cápsulas da New Hair, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre a New Hair. Vou deixar linkado também para vocês verem. Mas no caso, a New Hair que eu tomava das outras vezes que eu fiz projeto de crescimento, era só a New Hair mesmo. Essa daqui é a New Hair Plus, que ela tem o quê? Biotina. Que a biotina também é um ativo que ajuda muito a fortalecer o cabelo. Então realmente tem esse Plus aí, que vai dar um empurrãozinho a mais, para ajudar a fortalecer o cabelo. O que eu gosto muito na New Hair é que não só ajuda a fortalecer o cabelo, mas ajuda a fortalecer muito a unha também. Então sempre que eu invento projetos de crescimento com a New Hair, a minha unha fica gigante, fica muito forte. Então eu já estou animada. Porque inclusive a minha unha, ela estava grande, mas ela quebrou, enfraqueceu. Então agora vai ser o momento de fortalecer para ela ficar grande de novo, sem quebrar. Então eu vou mostrar para vocês. Até se vocês quiserem também que eu vá mostrando o crescimento das unhas. Sei lá, tirar uma foto da mão, depois mostrar aqui, daqui a um mês. Enfim. Aí eu estou com três vidrinhos da New Hair, tá? Que é o tratamento de três meses. E aí a gente vai fazer esse processo durante três meses, tá? Para a gente ir acompanhando direitinho. Além disso, eu vou usar também os produtos da New Hair, que são de cuidados com o cabelo. Eu trouxe esses dois, porque para mim esses dois são os que mais eu sinto diferença nessa questão específica de crescimento. Que esse aqui é o tônico da New Hair, que é maravilhoso. E esse aqui é o spray de reconstrução. O que que acontece? O tônico você aplica na raiz, você massageia, deixa ele agindo. E ele tem ativos que tanto ajudam a equilibrar a oleosidade do cabelo. Então, para quem tem problema com oleosidade excessiva, problema com casco, ele ajuda bastante. Como também, como ele faz essa purificação, isso ajuda o cabelo a crescer mais saudável, a crescer mais forte, né? Desenvolta pelos folículos capilares. Então, é muito bom mesmo. E esse sprayzinho de reconstrução, ele é muito bom para combater a quebra. Porque não adianta a gente cuidar da raiz, a gente tomar vitamina, a gente fazer todas essas coisas, se o comprimento do cabelo quebrar. E como eu pinto o cabelo, eu sei que ele tem uma tendência a quebrar um pouquinho mais. Mas, inclusive, agora que eu estou, né, fazendo coloração, uma coisa que eu tinha anos que eu não via no meu cabelo, eu estou vendo, é ponta dupla. E ponta dupla é uma coisa que tem muito a ver com quebra, né? Com enfraquecimento do cabelo. Então, por isso que eu já estou correndo atrás. Eu sei que eu vou ter que cortar um pouquinho, mas é por isso que eu já estou correndo atrás de coisas que ajudem também a fortalecer o comprimento. E aí, por conta disso, o kit da New Hair vai me ajudar bastante. Mas aí, no caso, eu não vou usar só esses dois itens. Tem shampoo também, condicionador, máscara. Mas esses dois são os que eu percebo mais diferença. E eles eu vou usar com uma frequência maior também, porque eles são liberados para as técnicas de Noi Lopu. Apesar de eu não seguir mais as técnicas de Noi Lopu à risca, uma coisa que eu procuro fazer no meu dia a dia é usar mais com a wash e shampoo sem sulfato, né? Por conta do ressecamento e tudo mais. Outra linha também que vai me ajudar nesse processo é a da Hidra Bell. Essa linha aqui, ela é de fortalecimento capilar, é uma linha anti-queda. Então, assim, ela tanto ajuda nesse aspecto da queda devido à quebra, como também da queda que vem da raiz. Então, tem esse sprayzinho aqui, que ele é uma espécie assim de tônico, mas aí você pode passar da raiz às pontas, tá? E tem a máscara também. Tem shampoo, condicionador, creme de pentear, assim como o da New Hair, tá? É uma linha completa. Mas esses dois são os que eu resolvi mostrar pra vocês, porque pra mim vão ser os que vão fazer mais diferença. Porque o shampoo, o condicionador e tudo mais, eles ajudam também, mas é mais pra complementar o que você já tá fazendo com os tratamentos mais profundos. Então, assim, o sprayzinho, ele vai ajudar nesse aspecto, né? De fortalecer o capilar, fortalecer a raizinha do cabelo e tal. E a máscara vai fortalecer o comprimento, né? Vai trazer ali essa hidratação mais profunda. E essa espécie, assim, de reconstrução. Essas duas linhas, elas são um pouquinho mais voltadas pra reconstrução, né? Tanto a da New Hair quanto a da Hidrabel. Aí tem os produtos adicionais, né? Também pra manter o cabelo saudável, pra manter o cabelo bonito. Que aí são esses dois, tá? A Morte Súbita da Lola, que é maravilhosa. No meu cabelo, ela tem um efeitozinho também, um pouquinho de reconstrução, mas é mais nutrição. Então, eu tô encaixando ela aqui na etapa de nutrição, tá? Descronograma. Que também é isso, tá? Esse é o ponto de tudo isso aqui. Que eu vou começar a fazer um cronograma capilar, pra manter a saúde do comprimento do meu cabelo, né? Porque, enfim, não dá pra lidicar com ponta dupla. E querer que o cabelo fique longo, né? Mas ficar longo e todo ressecado, todo ralo, não dá. Então, a gente tem que fazer um cronograma capilar aqui. Aí, no caso, a Morte Súbita que eu tô usando na etapa de nutrição. Porque eu sinto um efeito mais forte de nutrição nela, apesar do sentido de reconstrução também, tá? Então, no caso, o que eu tô fazendo nas etapas de nutrição? Estou intercalando ela com uma equitação. Eu sei que, hoje em dia, a uma equitação está cancelada no meio cabelístico. Mas eu sinto um efeito positivo no meu cabelo, então eu continuo fazendo, tá? Pra etapa de hidratação, eu tô usando essa máscara aqui da Soul Power. Que ela é muito boa. Ela deixa o cabelo bem molinho. Bem hidratadinho mesmo. E ela vem com os olhos também. Por que que eu comprei essa que vem com os olhos? Porque o meu cabelo, ele se dá muito com a etapa de nutrição. É a etapa onde ele fica mais bonito. A etapa de hidratação é uma das que ele fica mais feio. Porque ele fica parecendo uma nuvem, com grande calça. Então, uma hidratação que tenha olhos, que tenha um pouquinho de nutrição, me dá um resultado que eu consigo achar mais satisfatório. Que eu consigo passar a mão no cabelo, sentir ele macio. Mas ele também definir, né? Não ficar só o puro suco do frizz. Então, por conta disso que eu estou usando essa daqui. Mas aí, gente, resumindo é isso. Eu já usei todos esses produtos aqui, né? Separadamente. Mas agora eu vou começar a usá-los com o propósito. Fazendo um cronograma capilar direitinho. E tomando as vitrinas pra facilitar nessa questão do crescimento. Aí eu acho que eu vou fazer esse processo mesmo. Eu vou filmar pra vocês a minha rotina capilar, como que eu estou usando cada um dos produtos. E aí, daqui a um mês, eu venho com o vídeo mostrando a rotina filmada. E mostrando também o resultado. Tanto da raiz, quanto de questão de comprimento. Se vocês quiserem compartilhar dicas, compartilhar coisinhas que vocês estão fazendo. Produtos que vocês viram um resultado bem preciso. Podem me falar aqui nos comentários, tá bom? É isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês continuem me acompanhando aqui. Agora que eu realmente vou voltar a postar. Agora é sério mesmo. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.